Du-du-du-dua-dua Du-du-dua Du-du-dua-dua-dua-dua-dua Du-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua Porcos e estátuas, teatres e parques, Monumens, gótis e altas. E altas. E altas. E altas. Música Hemos de fazer a primeira comunhão O balcão Disfressadas de caval Hemos de fazer A primeira comunhão O balcão Disfressadas de caval Hemos de fazer A primeira comunhão O balcão Disfressadas de caval Hemos de fazer A primeira comunhão O balcão Disfressadas de caval Hemos de fazer A primeira comunhão O balcão Disfressadas de caval Hemos de fazer A primeira comunhão O balcão Disfressadas de caval Hemos de fazer A primeira comunhão O balcão Disfressadas de caval Hemos de fazer Hemos de fazer A primeira comunhão O balcão O balcão Disfressadas de caval O balcão 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 Obrigado.